Música Superior Tribunal de Justiça vai definir se revogação da opção pela contribuição previdenciária sobre receita bruta fere direito do contribuinte. A primeira sessão do STJ vai submeter dois recursos especiais ao julgamento sobre o rito dos repetitivos. A questão foi cadastrada como tema 1184. Definir se a regra prevista no parágrafo 13 do artigo 9 da lei 12.546 de 2011 é dirigida apenas aos contribuintes ou se também vincula à administração tributária, bem como se a revogação da opção de tributação da contribuição previdenciária pelo sistema da contribuição previdenciária sobre receita bruta trazida pela lei 13.670 de 2018 feriu direito do contribuinte ante o caráter irretratável previsto no parágrafo 13 do artigo 9 da lei 12.546 de 2011. O tema repetitivo tem como relator o ministro Herman Benjamin. Segundo o ministro, a controvérsia tributária tratada nos recursos especiais afetados tem natureza infraconstitucional, como decidiu o Supremo Tribunal Federal. Ainda de acordo com o relator, essa matéria é apresentada de forma reiterada para apreciação no STJ, representando questão de relevância e impactos significativos no âmbito processual tributário. Conforme dados da Fazenda Nacional, só no STJ tramitam ao menos 310 processos com a mesma discussão. Com a decisão de julgar o tema sob o rito dos repetitivos, a primeira sessão determinou a suspensão dos recursos especiais e agravos em recurso especial, fundamentados em idêntica questão de direito e em tramitação na segunda instância ou no STJ.